Quantos de vocês creem que para isto veio Jesus, para destruir as obras de Satanás? Quantos de vocês creem nisto? Amém! Irmãos, há muitas pessoas hoje que não creem mais no poder de Satanás. Eles dizem que é só uma figura de linguagem. É uma dicotomia retórica dos religiosos. Mas, irmãos, me permita dizer, nós que lidamos com gente 24 horas por dia, às vezes, a gente que vê o que realmente esse mundo está se tornando aos poucos, a gente não pode simplesmente achar que tudo isso é natural. Há algo extremamente negativo de maneira sobrenatural acontecendo sobre a humanidade, irmãos. Estamos vivendo dias difíceis. Hoje mesmo, a nossa igreja com a irmã, a primeira igreja batista de Orlando, esteve um culto especial para homenagear aqueles policiais que morreram, que deram suas vidas, defendendo aqueles que precisavam ser defendidos. Eu imagino como é difícil estar num culto como aquele. Irmãos, os corpos estão sendo decapitados dentro das nossas prisões. A crueldade está chegando num nível insuportável, como nós não sabemos mais entender. É comum hoje, a gente ver a maldade do ser humano de maneira como a gente nunca viu antes, irmãos. Uma história pior do que a outra, irmãos. Uma história pior do que a outra. Nesta semana, foi a avó e a neta, fizeram um plano para matar um jovem, para poder receber herança. Irmãos, eu sou avô. Irmãos, a gente carrega os netos no coração e na alma. Se preciso for, a gente arranca um pedaço de nós mesmos para dar para eles, para que eles tenham vida. Estamos vivendo um tempo como nunca houve antes. Mas sabe o que acontece conosco, irmãos? Muitos de nós achamos que simplesmente isso tudo está acontecendo no mundo, porque o tempo é difícil, porque a crise é intensa. Não, irmãos, não sejamos ingênuos. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra potestades, contra principados, contra hostes do mal, contra príncipes das trevas, que atua realmente contra a humanidade. A nossa luta é sobrenatural. E é por isso que nós temos que começar um ano resistindo ao diabo na nossa vida. As astúcias do diabo na nossa vida. Vivemos um tempo de violência extrema na nossa cidade. Precisamos realmente estar dizendo a cada manhã, Senhor Deus, guardos que são meus. Guarda a saída e guarda a chegada deles de volta. Porque os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Os dias são tão difíceis, que a gente se assusta até com uma criança, batendo no vidro do nosso carro, para simplesmente nos vender uma bala. A gente toma um susto. Estamos em pânico. Os dias são difíceis. E por outro lado, a gente tem visto o quanto que o inimigo das nossas almas tem destruído famílias inteiras. Tenho testemunhado que um lote de terreno 5 por 25 virou briga e confusão. na divisão da herança. Gente, o que está acontecendo conosco? As pessoas estão brigando. Estão lutando. Alguma coisa a mais do que a gente possa imaginar está acontecendo. E é por isso que nós temos que resistir às tentações. Nós temos que também resistir a Satanás, o inimigo das nossas almas. Se Jesus Cristo veio nos dar vida e vida em abundância, eu conheço alguém que gosta de matar, roubar e destruir. E tudo aquilo que está escrito a respeito de matar, roubar e destruir, é próprio dele, Satanás. E infelizmente, muitos homens, têm sido aliciados pelo inimigo das nossas almas, para produzir roubo, morte e destruição em grandes proporções neste dia. Não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. A violência se pontua nas sociedades mais ricas, nas mais simples e modestas. Estamos vivendo dias difíceis. Mas como que um cristão deve proceder diante dessas coisas? Primeiro, estar alerta. Fazer a oração de resistência. Como aprendemos no domingo passado. Segundo lugar, colocar a palavra de Deus como sendo a palavra da nossa alma e do nosso coração. Porque quando Jesus, lá em Mateus capítulo 4, foi tentado, Ele venceu através do quê? A palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. A palavra de Deus. E é por isso que eu quero repartir com vocês, o Salmo 119, verso 11. Abra aí a sua Bíblia, você vai marcar. Eu sei que você já está cansado de ler esse texto. Eu sei que você conhece ele muito bem, mas irmãos, precisamos desse texto da nossa vida, irmãos. O que é que diz o Salmo 119, verso 11? Pequenininho, do jeito que ele é. Mas que preciosidade. Nós temos que vencer as tentações e vencer Satanás com a palavra de Deus no nosso coração e na nossa alma. Vamos ler o texto? Olha, já está lá projetado? Você quer dizer comigo? Vamos dizer tudo, uma só voz aí, bem forte. Com a sua Bíblia aberta. E depois eu vou pedir para você abrir em Mateus capítulo 4. Vamos todos juntos lá, irmãos? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vamos de novo? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém. Salmo 119, 11. Que Salmo precioso. Eu e você precisamos guardar a palavra de Deus no coração. Para vencermos a tentação e para resistirmos no dia mau. É a palavra de Deus que tem esse poder. Agora abra comigo aí, Mateus capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha ali? Tá bom? Não precisamos ler o texto, mas eu quero que vocês me acompanhem. Por favor. Desde o início, Satanás, ele tentou Jesus. Mas ele aguardou o momento certo. Satanás não apareceu no primeiro dia de jejum e oração de Jesus. Quando se passaram 40 dias, é quando ele veio. Porque ele sabia que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Coabitando em uma só pessoa. Pela pura vontade e desejo de Deus. Agora, ele sabia que ele não conseguiria realmente retardar qualquer coisa no que diz respeito ao plano espiritual. Porque ele sabia que Jesus era a Deus e a Deus. Mas, agora encarnado, ele estava sujeito a sentir o que nós sentimos. E Jesus teve fome. Jesus teve sede. E no momento mais extremo da provação, quem é que surge? Satanás. Qual que é o ponto extremo da tua vida e da tua existência? Qual é o ponto em que você diz pra mim? Pastor, se isso acontecer na minha vida, eu acho que eu me desespero. Pois é, é geralmente nesse ponto que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está mais interessado. Qual o teu limite? Ele está sempre margeando os nossos próprios limites. Se você tem sido tentado, se circunstancialmente o maligno tem vencido você em algum precado e dominado a tua vida. Talvez você já esteja perto do limite, onde ele quer te derrotar. Porque atividades principais dele é esta e nunca mudará. Matar, roubar e destruir. Mas igreja, não se esqueçam. Jesus Cristo veio pra nos dar vida. E vida em que? Abundância. Está falando de quantidade, mas está falando de qualidade de vida. E é por isso que a gente já começou esse ano falando a respeito de você viver uma vida saudável. Você vai voltar agora amanhã, à noite, e vamos falar sobre vida saudável na vida financeira. Você vai voltar na quarta. Mas pastor, a gente vai ficar muito religioso desse jeito. Você vai voltar na quarta. Vamos falar a respeito de uma vida saudável na família. Às 20 horas, na segunda, na quarta-feira. E na sexta, vida emocional. Como é que anda a tua vida emocional? E ainda temos, sábado de manhã, café teológico. É período de janeiro. É período de crescimento espiritual. E é isso que precisamos produzir na sua vida. Porque guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso guardar. Eu preciso reter a palavra de Deus. Se no domingo passado falamos a respeito da oração de resistir ao maligno, hoje você precisa aprender a reter porções da palavra de Deus na tua vida para vencer o maligno. A proposta de Satanás a Jesus no momento da tentação, é que ele matasse a fome. Satanás ofereceu solução. Incrível inimigo das nossas almas. O ser humano é assim. Quando nós não temos resposta para a nossa vida, a gente cria uma resposta. O que esse texto está dizendo é que Satanás criou uma resposta. Para, na verdade, tentar o Filho de Deus. O Eterno Deus. Que proposta. Mate suas fomes. Transforme estas pedras em pão. Você tem poder para isto. Eu te trago a solução. Só o que nós não conseguimos entender é que se Jesus Cristo fizesse isto, ele estaria obedecendo a Satanás e não a Deus. E a gente nunca deve tentar a Deus. Ah, Satanás é astuto. Ele tentou explorar os desejos legítimos de Cristo. Como diz o autor sagrado, ele levou Jesus a cometer iniquidade. Irmãos, se ele fez isso com Cristo, imagina com a gente. Que somos humanos, estamos muito mais sujeitos. A luta é terrível. De fato, como diz Paulo, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas é contra potestades, contra a hostes dos maus, que domina os lugares celestiais. E como temos ensinado nesta igreja já há anos, irmãos, não se enganem. Lugares celestiais são lugares onde Deus é adorado. E há dois lugares celestiais onde Deus é adorado. Em primeiro lugar, na minha mente e na sua mente. Em segundo lugar, nesse lugar de culto onde Deus é adorado. Ele luta contra a igreja, mas ele luta contra a tua mente. A luta é realmente uma luta nefanda. Um tempo difícil. Quando a gente lê Mateus capítulo 4, a gente vê que na tentação de Jesus Cristo, foi fundamental a firmeza de Cristo, mas ao mesmo tempo o uso da palavra de Deus para vencer o maligno. Como já dissemos, guarde no seu coração as palavras do Deus eterno, para que você não peque, para que você não peque contra Deus. Como precisamos ter a porção da palavra de Deus na nossa alma? Ela é defesa. Se no domingo passado falamos que temos que fazer uma oração de resistir o mal, hoje nós temos que dizer para Deus, Pai, quero guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas ao fato de guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, já nos prepara se precisar enfrentarmos o inimigo das nossas almas e vamos vencer ele como? Com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus Cristo usou as palavras. E é muito interessante, essa semana relendo esse texto, a gente pode observar que Cristo citou a palavra de Deus. Muito bonito. Não só de pão viverá o homem. Está lá em Deterionômio 8.3. Nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está em Deterionômio 6.16. E depois? Só o Senhor Deus adorarás e só Ele prestará culto. Deterionômio 6.13. Mas você sabe que Deterionômio capítulo 6, ele começa com uma palavra. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Único Senhor. Eu gosto dessa expressão. É assim que começa Deterionômio. De onde Jesus Cristo tirou a essência da palavra com a qual Ele venceu. É palavra dEle. Não é palavra de Deterionômio. É palavra do próprio Deus. Ele está realmente intensificando na sua fala aquilo que já tinha sido declarado por Ele mesmo no Antigo Testamento. Ele venceu com a palavra. E como um cristão vence o inimigo, as tentações e as lutas da vida? Com a palavra. Então parece que, para mim, irmãos, quanto mais o inimigo puder me afastar da palavra de Deus e da leitura sistemática dela, ele vai fazer de tudo para que os meus olhos não repousem neste livro. porque ele sabe que está aí o antídoto que destrói o mal. Está aí o antídoto que destrói as obras das trevas. Está aí a nossa vitória, a palavra de Deus. Mas o que fazemos nós? Nós temos tempo para tudo e para todos, menos para a palavra de Deus. Como disse no dia da Bíblia, em dezembro, se tem uma coisa que a turma esquece nessa igreja, é Bíblia. E curioso que não reclamam. Perdeu a Bíblia na igreja. Nem liga aqui para perguntar, olha, será que vocês acharam uma Bíblia? Dentro tem a fotografia da minha sogra. Não, irmãos. Não reclama nem a fotografia da sogra, nem a Bíblia. Dias atrás eu vi uma cena aqui na nossa igreja que eu fiquei preocupado. Terminou o culto, o pai chegou lá e falou, vamos embora, criançada. Abriu o porta-mala. Eu falei, ué, o que será que tem no porta-mala? Eu sou bem observador. Jogou tudo a Bíblia lá. Bateu e foi embora. Eu fico imaginando que é mais ou menos essa tática. Eu já coloco no porta-mala. Domingo que vem eu abro, vocês pegam a Bíblia e vamos para a igreja. Só que a Bíblia fica fechada a semana inteira. E o diabo diz, é assim que eu gosto. É assim que é bom. Quanto mais fechada estiver a palavra, mais eu triunfo sobre realmente o território do reino de Deus sobre a face da terra. O povo de Deus vai estar anestesiado. Esquecido das promessas de Deus. Esquecido das ordens que Deus deu. Dos alertas que Deus deu. Então é simples. Para a gente prosseguir desse ponto, falando da tentação de Jesus, eu quero perguntar. Eu não estou falando de quantidade, mas estou falando de qualidade de tempo que você gastou com a Bíblia esta semana. De domingo passado até hoje. Qual foi o tempo que você gastou com a palavra de Deus? E agora eu vou repetir o que eu disse outra vez. Essa aqui é a estatística dos Estados Unidos. Viu, irmãos? Não é do Brasil. O Brasil é muito melhor que os Estados Unidos. Lá, apenas 22% dos cristãos lêem a Bíblia todos os dias. 22%. Não, aqui no Brasil já é 100%. O brasileiro é extremado. Tudo faz já festejando. Mas eu fico imaginando que nesse auditório, se eu pudesse replicar a estatística americana, segundo o Instituto Barna, você imagina se eu como pastor entendesse que só uma pequena parcela de vocês, e olha que não estamos com o auditório cheio hoje, imaginar que 22% apenas leem cotidianamente a palavra de Deus. Para mim, irmãos, é triste. Às vezes eu fico perguntando, se isso for verdade, ó Deus, o que é que nós estamos fazendo na igreja? O que é que está acontecendo conosco? Nós estamos achando que nós vamos construir a nossa vida, dedicar todo o nosso tempo às coisas do mundo, e nos esquecermos da palavra do Senhor nosso Deus? É ela que nos defende contra o mal. É ela que pode vencer o maligno. É por isso que Deterionômio diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o teu Senhor. Ele é Senhor nosso. Ele é dono dos nossos dias. Como o pastor Manuel acabou de ler no momento de dedicar, dizemos ofertas aqui, Senhor, eu não estou entregando envelope, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Eu não estou entregando pedaço de mim mesmo, eu estou entregando minha vida ao Senhor. E vida consagrada vence com a palavra de Deus. Qual foi a fórmula de Jesus? Vencer com a palavra. E Ele venceu muito bem com a palavra, não é? Ele triunfou com a palavra. E se você triunfar com a palavra, pode ter a certeza que Deus vai te honrar. Mas, me permita ampliar um pouquinho aquele texto de Deterionômio, capítulo 6. Ouve Israel, Senhor, teu Deus. É o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus acrescenta, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Qual é o maior mandamento, Senhor? Está lá escrito. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E lhes acrescente, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Porque Ele conseguiu resumir os dez mandamentos, nesta ordem. Quem ama a Deus em primeiro lugar, e ama o teu próximo, como a si mesmo, não mata, não rouba, não cobiça, não adultera, não faz nada daquilo que está na lista. Que maneira maravilhosa, que em Marcos 12, 29, Jesus Cristo pôde resumir tudo isto. Mas somos tentados, irmãos. E devemos realmente cuidar das nossas tentações. O texto de João, capítulo 1, capítulo 5, verso 4, nos diz que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A palavra de Deus produz fé no nosso coração. Produz fé no nosso coração. Há muitos anos atrás, eu era seminarista da igreja Batista do Rocha, do pastor José dos Reis Pereira, e toda quinta-feira, ele me mandava para pregar na favela. Ele dizia, você precisa aprender a ser pastor. Então você precisa subir o morro. Vai lá, vai pregar a palavra. Tem uma irmã lá que tem um barraco. A gente tem um culto lá na casa dela. Você vai lá. E eu ia. Aquele calor do Rio de Janeiro, eu só tinha um terno. Um terno meio cinza, com uns risquinhos, verde musgo. Estava na moda naquele tempo. Uma gravata verde musgo. Eu ficava bonitão. Cabelo comprido. Era muito legal aquele tempo. Tenho saudades, irmãos. Do tempo, do cabelo, eu não me importo. Mas eu me lembro que a gente pregava, e do lado, do lado da casa dela, tinha uma marcenaria, uma pequena marcenaria que fazia concertos. O pessoal lá não era crente, não. Mas a senhora do lado de cá, era muito crente, muito fiel a Deus. E uma bênção, não é, irmãos? Olha, eu quero dizer, irmãos, que a maior bênção que tem no mundo, é o povo de Deus. Você encontrou um crente, você já encontrou tudo. É uma alegria. Já encontrou dois crentes, já virou festa. Se aparecer três ou quatro irmãos, aí já é celebração. É um exagero. Mas nós tínhamos o costume, na quinta-feira, de decorarmos versículos. E aquela senhora dizia assim, traga bem escrito, porque eu vou colar no meu barraco. E então eu escrevia numa folha, de papel ofício, naquele tempo o papel era ofício, um pouco maior, a gente gastava mais papel naquele tempo. Então eu escrevia o versículo, a gente memorizava o versículo a cada semana e a gente colava no barraco dela, com cola tenaz mesmo. Eu acabava de decorar, ela já colava e dizia assim, vai ficando aqui, na nossa sala de reunião. Ela decorou a casa dela com isto. E nós repetimos bem forte, só as crianças, só os homens, só as mulheres. Era uma competição boa, decorando versículos bíblicos. Eu disse, bom, agora eu vou esconder. Vamos falar o versículo bíblico. Porque a gente falava o versículo bíblico. Passado mais ou menos uns seis meses, aquela senhora disse assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala o verso, o vizinho da marcenaria, também já está decorando os versos. E ele veio me procurar essa semana, porque ele não conseguiu anotar o finalzinho do versículo. Então eu convidei ele para vir na minha casa, já dei café para ele e tudo, e ele está aí ouvindo a gente. O nome dele é Haroldo. Eu fui lá, bati na porta e disse, senhor Haroldo, o senhor está aí? Ele disse, estou aqui esse senhor. Falei, que bom, senhor Haroldo, olha, vamos decorar mais um versículo. Ele ficou amigo nosso, de parede com parede. Uma benção de Deus. Passado mais alguns meses, ele começou a vir na nossa reunião. E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, desde que eu comecei a decorar os versículos, eu sempre fui uma pessoa muito perturbada, que nunca conseguia dormir. Eu tenho sobressalto noturnos. Eu tive uma infância muito sofrida, no meio de muita violência. Eu tinha um pai, um avô, a cólatra, que batia em todo mundo. Nós sofremos demais. Qualquer coisa que acontece, eu já tenho sobressalto. Deixa eu te contar. Estou lendo com vocês e memorizando os versículos bíblicos. Sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Explica para mim. Como que a palavra de Deus conseguiu fazer isto, que se eu tomo o remédio e não consigo dormir? Naquele dia eu percebi que a palavra de Deus é muito maior do que nós, irmãos. Ela é muito poderosa e ela nunca volta vazia, porque a palavra que procede da boca de Deus com a espada penetrante de dois gumes, ela penetra. Ela vai até a divisão mais íntima do ser humano e faz o que ela quer fazer, até abençoar o sono. mais tarde, ele foi batizado, foi uma bênção de Deus. O batismo era feito num lugarzinho muito apertado, uma caixa d'água, brasilite, daquelas que eu suspeito que ainda eram cancerígenas. acho que era tudo isso, viu, irmãos? Mas a turma enchia água, o sujeito não deitava, o camarada mergulhava mesmo, afundava na água e saía e assim que o pastor daquela igreja ia batizar aquelas pessoas. E para mim foi um dia de grande alegria quando o decorador de versículos, aquele que guardou a palavra no coração dele e foi liberto do espanto noturno, ele foi batizado. Qual é teu espanto? Qual é a tua perturbação? O que te intriga? O que tem tirado o teu sono? Muitas vezes são as preocupações da vida, as lutas da vida. Lembre-se, o diabo chega sempre no teu limite, ele não chega um dia antes e um dia depois, é no dia do teu limite. Como ele fez com Jesus? Como Jesus venceu? Com a palavra. Ah, Senhor Jesus, que bênção, o Senhor venceu, ele ficou firme no tempo da tentação. Mais do que isto, Jesus Cristo nos ensina em sua palavra que maior é aquele que habita em nós do que aquele que age no mundo. É muito lindo, não é? Quando a gente lê 1 João 4,4 porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Porque o inimigo ele fez do mundo o lugar da sua habitação. ele sabia que Deus tinha plano para esse planeta azul. Ele viu o dedo de Deus construindo o universo. Ele viu que as condições perfeitas estavam em volta desse planeta azul chamado Terra. Porque Deus colocaria no mundo, no jardim do Éden, a coroa da criação. Ele ficou de olho em tudo isto. Por isso que quando ele foi banido com a terça parte dos anjos celestes, ele escolheu o planeta azul para habitar. Daí a palavra bíblica, o mundo jaz no maligno. Mas o versículo que precede esse diz, mas nós somos de quem? De Deus. Você é de Deus? Mas não se esqueça que o mundo jaz no maligno. Irmãos, a questão de Satanás virou sensacionalismo nos dias atuais. Irmãos, nunca Satanás teve tanta publicidade. Ele fala com voz rutorais dentro dos cultos. Porque dá um microfone para ele. De onde você veio? Não, não. É normal. De onde você veio? Da encruzilhada. Você imagina, irmãos, um culto dado a Deus, a gente interrompe e dá o microfone para o diabo. Alguma coisa está errada. Irmãos, nós estamos aqui para cultuar o diabo. E se o diabo se manifestar agora na vida de qualquer um de vocês, a gente vai mandar dizer assim, Senhor Deus, queima o lábio que fique quieto agora e depois a gente cuida do diabo. Porque esse culto é dado somente ao Senhor nosso Deus. Que é digno de todo louvor e toda adoração. Nós aprendemos que a palavra de Deus tem poder. E é por isso que a gente tem essa ousadia. É claro que quando a gente diz isso numa igreja batista, a turma diz, olha pastor, essa igreja vai ficar do reteté daqui a pouco. Fica tranquilo, não vai haver sobressaltos. Nós não somos um povo batista que tem medo da ação do Espírito Santo de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é qual o vento, sopra onde quer e faz a obra. Ninguém pode deter o Espírito Santo. Ele é Deus. e Ele é a terceira pessoa da trindade. Mas não se engane o povo de Deus. Não é o terceiro Deus em categoria. Ele, o Pai e Jesus Cristo. É a trindade divina, irmãos. Outrora, o Pai falou, depois enviou Jesus Cristo. E agora, é o Espírito Santo que nos dirige. Ele habita no meu e no seu coração. E eu preciso dar lugar ao Espírito Santo de Deus na minha vida. sabe como? Meditando dia e noite na palavra de Deus. Guardando a palavra de Deus no meu coração. E quando vier o dia mau, eu estou preparado. Eu estou preparado. Essa semana foi uma semana trabalhosa. A gente começa a falar do diabo e ele mostra o rabo em tudo quanto é canto. Na semana passada falamos que tem muito crente que carrega para casa um monte de bugiganga. Já viu crente que tem espada de São Jorge para espantar mal-olhado? coloca a ruda. Tem uma carranca e eu tenho que me corrigir na semana passada eu falei que a carranca não era a sogra mas também não é o sogro. Irmãos o mundo jaz no maligno e quantas vezes eu faço concessão ao maligno? A televisão é um grande meio de divulgação da obra de Satanás nos dias atuais. A internet você sabia que hoje pelo Google você pode fazer um culto a Satanás? Coloque lá culto a Satanás como fazer? Tem tudo que você tem que fazer. Então o santo Google também é um diabólico Google. eu tenho me dedicado a estudar 25 séries de desenhos animados para as crianças até 5 anos e tenho me dedicado a games eu encontrei um cara no Rio Grande do Sul que é um gameiro de marca maior ele está me ajudando a discutir esta questão. irmãos ainda não está pronto eu não tenho tanto tempo assim para estudar tudo isto mas irmãos o maligno está destruindo a gente eu não estou aqui para demonizar desenho nem para demonizar games mas irmãos o assunto é sério quando a gente vê nas entrelinhas o que está sendo usado pelas nossas crianças é sério demais o diabo está semeando maldade no coração das nossas crianças a gente tem que tomar cuidado como os pais tem que vigiar cuidado com a terceirização tem muito pai que terceiriza desenho para as crianças vai lá eu comprei agora o vivo fibra você fica à vontade mais de não sei quantos canais cuidado quando você terceiriza tá cuidado acompanhe os seus filhos de perto o inimigo das nossas almas veio para matar roubar e destruir eu não quero que ele mate eu não quero que ele roube eu não quero que ele destrua os meus filhos nem os meus netos mas fica de olho outro dia ela é em casa olha que bonitinho esse desenho parece que é uma princesa né e eu tenho as minhas princesas vamos ver começamos a ver já logo sempre onde tem princesa tem bruxa a bruxa já fez o encanto eu vou ensinar como fazer o encanto para tornar todas as coisas móveis e imóveis estapas e agora você vai fazer isto comigo eu disse para as minhas pequenas esse negócio aqui não está bom uma delas disse eu já estou ficando com medo eu falei aqui mas aqui está o nosso poder a gente muda eu não vou me deixar dominar o maligno não vai me dominar eu não me deixarei dominar eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir de mim eu preciso sim da palavra de Deus eu preciso da palavra de Deus mas eu preciso também de conhecimento infelizmente nos dias atuais conhecemos pouco a palavra de Deus e o modo com que Deus age e por isso somos presas fáceis nas mãos de Satanás por isso tem que crescer em nós o sentimento da palavra de Deus leia leia a Bíblia faça suas anotações rabisque os textos que Deus falou profundamente ao seu coração guarde a palavra de Deus no seu coração para que você não peque contra Deus porque irmãos a obra é de Satanás hoje não trabalho mais em presídios mas já trabalhei muito na década de 80 trabalhei muito no Carandiru todos os domingos à tarde conheci ali pessoas maravilhosas e pessoas muito difíceis curiosamente as pessoas que tinham praticado os crimes mais idiondos eles diziam sempre a mesma coisa pastor eu não sei o que aconteceu comigo vem um negócio dentro de mim inexplicável um ódio que eu nunca senti na minha vida parecia que eu estava possuído por uma entidade palavra que eles diziam para mim é óbvio que a gente não pode demonizar tudo dessa vida porque a maioria dos crimes são cometidos também porque o homem cometeu a gente costuma colocar até no diabo tudo que acontece de ruim a gente tem que ter muito discernimento espiritual e sabedoria divina porque como crentes não podemos dizer que tudo que dá errado na nossa vida foi o diabo a maioria das coisas fomos nós mesmos decisão pobre sem oração e a gente comete erro e paga o preço do erro por termos realmente exagerado e agido não segundo a orientação de Deus e a sua palavra mas segundo o que a gente acha esse achismo tem nos levado a momentos difíceis mas irmãos a gente tem que entender que o maligno é astuto o maligno é astuto ainda no governo Haddad ele andou preocupado com três coisas brincadeira que os nossos estudantes andavam fazendo quando na verdade eles guardavam o seu fôlego até não ter ponto mais de resistir e muitos daqueles estudantes passavam tremendamente mal alguns deles até tinham convulsões irmãos nós estamos brincando com aquela linha tênue que separa a gente da sanidade e da insanidade o amor mora muito perto do ódio é por isso que Deus tem que ser o moderador do nosso coração e a sua palavra ser a bússola que dirige a nossa vida porque estamos vivendo dias difíceis irmãos creia no que eu digo porque já estive lá muitas vezes e continuindo o manicômio judicial da cidade de São Paulo a maioria das pessoas que estão lá estão possuídas por demônios o problema é que o nosso governo não acredita que são pessoas possuídas pelo demônio eles dizem que eles têm problemas mentais mas a maioria das demências a maioria delas seria curada com uma palavra de poder mas infelizmente vivemos uma sociedade onde a gente quer se abster daquilo que tem aparência do mal e muitas vezes afastamos de nós as pessoas que tanto precisam de Deus as pessoas que precisam tanto da gente dias atrás na Cristolândia em São Paulo alguém deu um testemunho e o testemunho era assim quando eu comecei a usar droga eu era uma pessoa que sabia o que fazia houve um momento em que o craque dominou a minha vida e eu já não sabia mais o que eu fazia e aí ela disse pastor creram que eu vou dizer eu acho que Satanás me possuía não tenho dúvida não tenho dúvida porque a sobriedade é um pêndulo reto uma pessoa sóbria jamais será possuída pelo diabo pode ter conhecimento bíblico pode não ter por isso que Deus sempre diz na sua palavra sede sóbrios sede sóbrios sede sóbrios o contrário de sobriedade o que é? o que é a igreja? o contrário de sobriedade eu sei que todo mundo vai falar do homem bêbado uma pessoa bêbada uma pessoa dominada por qualquer coisa o que acontece com essas pessoas? irmãos eu não nasci dentro da igreja eu não tive esse privilégio eu vim de fora minha família gostava de apostar em todos os santos e em todos os demônios também eu sei o que é isso eu sei o quanto que as pessoas eram dominadas por entidades porque não era sóbria não tem um pêndulo reto da vida dela triste de falar mas preciso voltar lá atrás minha avó minha avó paterna era médium ela curava pessoas em São Caetano do Sul por anos filas se formavam toda segunda quarta e sexta a partir das 18 horas na porta da minha avó ela cuidou de mim por um período de tempo todas as férias eu estava lá também eu me lembro de ver a minha avó falando com voz de criança porque a entidade que ela recebia era a irmãzinha dela que morreu afogada quando ainda era um bebezinho os irmãos não imaginam ver uma cena daquela ela não estava fabricando aquilo ela era de fato possuída mas eu me lembro que um dia numa reunião mais íntima da família a família passava por grandes momentos de crise porque satanás é muito astuto ele dá ele dá e depois ele vem cobrar a fatura e quando ele veio cobrar a fatura da família a fatura foi alta alta demais e aí se fez uma pequena reunião e agora eu já tinha lucidez para compreender tudo eu ficava às vezes apavorado com aquilo tudo que via aquela mediunidade as luzes escuras tudo que acontecia as pessoas chorando recebendo orientações e tudo mas naquele dia da reunião íntima da família um dos meus tios Augusto disse para aquela entidade e a respeito deste falando de mim eu gelei eu gelei e aí eu comecei a andar para trás e por uma razão que eu não sei explicar porque não havia nenhuma espiritualidade na minha vida não havia nenhum conceito de Deus aquela entidade disse ele é separado ele é da luz ninguém vai tocar nele meus tios quando minha avó voltou eles contaram tudo e aí passei uma semana de interrogatório para saber o que aquilo significava e o que uma criança sabia a respeito disso eu não sabia mal o meu endereço e o meu CEP mas eu me lembro quando a família toda começou a se converter eu me lembro da palavra que cativou meu coração a respeito disso foi quando aquele pregador americano com aquele sapato grande com aquele número enorme no pé disse o seguinte Deus tem um plano para você desde o ventre da sua mãe naquele dia tudo fez sentido não era uma entidade que havia de me dar a luz o único que pode dar a luz é o Senhor Jesus Cristo ele é a luz do mundo igreja ele é a luz do mundo e eu agradeço a Deus por aquela pequenina igreja onde eu me converti uma igreja batista doutrina firme cresci fui discipulado hoje sou pastor há tantos anos e só posso agradecer já vi o diabo fazer mil e uma mas o que eu mais vejo hoje é Jesus Cristo passar por esses corredores e fazer a benção dele ser manifesta na vida de vocês irmãos quando eu olho 22 anos atrás e vejo e olho de onde nós saímos onde nós estamos isso não é obra humana isso é obra divina é Deus quem está fazendo e eu digo a cada juntamento nosso e aproveito para arrumar as portas que estão sempre abertas Senhor Deus que Jesus Cristo cresça e que eu diminua que Jesus cresça nesse lugar e que eu diminua que Jesus cresça e que eu diminua sabe porque é só aí que eu tenho o significado da minha vida agora nós precisamos terminar este culto mas quem sabe Satanás tem cirandado com a tua vida quem sabe Satanás tem destruído tem matado tem roubado saqueado você é nesse tempo que você deve resistir é nesse tempo que você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração e mais do que nunca não ter medo porque maior é aquele que está em nós do que aquele que age no mundo porque o medo nos anestesia a fé nos torna fortes na pessoa bendita de Cristo Jesus ore a Deus na sua vida em 2017 e se em qualquer momento lá na sua casa você for incomodado por alguma coisa tire aquilo da tua vida se for um objeto tire se for uma pessoa continue amando mas tire e se afaste porque o maligno é muito astuto ele muitas vezes vem no momento extremo da nossa vida para nos destruir mas irmãos vamos nos apegar a Cristo aquele que veio nos dar vida e vida em abundância é ele quem a gente serve e nenhuma no outro e nenhum outro mais já é certo a respeito desse púlpito desde a fundação desta igreja nesta igreja nós já decidimos o lado que estamos nós estamos do lado de Deus e Deus está ao nosso lado nesta igreja não adoraremos mais ninguém a não ser o único Deus vive verdadeiro é escolha tomada é escolha determinada desde os fundadores desta igreja Deus tem nos dado esta orientação e é nela que nós ficamos porque ela é bíblica ela é verdadeira mas você sabe quem sabe que a tua luta é sobrenatural não é uma luta humana é algo sobrenatural na sua vida se a luta é sobrenatural você só pode vencer com armas sobrenaturais a oração e a palavra de Deus se essa luta é sobrenatural vamos a ela e vamos vencer com a palavra de Deus porque o nosso Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar e é assim que nós vamos viver para a glória do nosso Deus como disse essa não foi uma semana fácil semana de lutas como lutamos nessa igreja irmãos eu nunca vi tanta tranqueira que esse povo trouxe para cá quantos objetos facas punhais e pelo menos três deles tenho certeza que foram usados em sacrifícios por causa da maneira que eles estão desenhados o que nós recebemos de quadros com olhos foi inacreditável eu disse só que aquela mulher sentia alguém olhando ela pelas costas muitos de nós voltamos essa semana e redescobrimos a nossa espiritualidade povo de Deus vamos lançar fora aquilo que não é de Deus vamos lançar os nossos ídolos porque só o Senhor nós vamos adorar e cultuar e vamos viver na presença dele para sempre para a honra e para a glória dele e amados irmãos o restante Deus faz porque ele é um grande Deus e amoroso Deus mas não sejamos ingênuos que estagemos atentos sensíveis a voz de Deus e o Espírito Santo que está em nós ele sempre declara onde está o engano onde está o erro que possamos ter discernimento espiritual a respeito de pessoas de lugares e de objetos mas não vamos sair catando todas as bruxas não sejamos pessoas equilibradas porque o que Deus honra da tua vida é a sobriedade é bonito ver um crente sóbrio equilibrado equilibrado é gostoso ver isto eu espero que todos vocês sejam crentes fiéis a Deus pessoas equilibradas que tem um discernimento espiritual e quando o Espírito Santo de Deus dizer alguma coisa para você sabe o que você faz você já age imediatamente se você não sabe peça ajuda sempre tem gente mais experiente do que a gente dentro dessa igreja aqui nessa igreja nós temos dois grupos de oração que visitam lares oram pelos lares e irmãos trazem um monte de coisa para a gente queimar aqui na igreja glória a Deus por eles estão firmes aí temos um grupo de mulher que é uma doçura mas não se enganem com as doçuras delas são doces princesas fazem visitas mas quando vê alguma coisa errada são veementes e firmes com discernimento espiritual é uma benção de Deus eu glorifico a Deus por essas mulheres que andam pelos nossos lares e abençoam as vidas obrigado Senhor Jesus por pertencer a uma igreja como a nossa eu agradeço a Deus por esta oportunidade bem fico com essa câmera então para você que nos assiste pela internet nós vamos agora interromper essa transmissão nos vemos no próximo domingo pela manhã às 10 e 15 da manhã que Deus abençoe e eu peço que agora todos os nossos canais de formação sejam desligados agora por motivos missionários e de segurança e de segurança e de segurança e de segurança Obrigado.